E é com muito prazer que eu vou receber agora no Revista Sertanejo, o meu amiguinho Rony Mota. Amigo da minha vida, estrela do meu caminho. Você é a certeza de que eu nunca estive sozinho. Procurei no coração uma forma de expressar a minha eterna gratidão. Amigo por essa estrela você percorreu. Sem ter tido a chance do exemplo que me deu. Amigo por essa estrela você percorreu. Sem ter tido a chance do exemplo que me deu. O valor de um amigo você me ensinou. Minha gratidão é maior do que sou. E seguindo seus passos pelas suas mãos. Ensinando a todos a mesma lição. Estou no seu lado uma mesma raiz. Você é o eterno amigo que aprendiz. 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 Me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim